É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi. Mareia é água no mar, é maré cheia, oi. Esta música, Valdir, é muito especial na minha vida. Eu acho que todo cantor, toda cantora tem uma música que marca a sua carreira. Para mim foi essa música, porque foi o meu maior sucesso, continua sendo. É uma música que eu não posso deixar de cantar em todas as minhas apresentações. Eu sempre sou quase que obrigada a cantar essa música, porque o público pede, o ouvinte gosta. É o Conto de Areia. Esta música de Romildo e Toninho. Conto de Areia, canta Clara Muniz. É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi. Mareia é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia, nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candela unia pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e renda, abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas cortadas de prata e as águas de amara linda. A noite emprestou as estrelas cortadas de prata e as águas de amara linda. Cheio de promessas era só, era um peito só, cheio de promessas era só. E foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas. Arrasta o beleiro e leva pro meio das águas. Cheio de manjar que o mestre valente vai ter olhando para a areia. Foi beira-me, foi beira-me, foi beira-me, foi beira-me. Foi pela mar, foi pela mar que chegou Foi pela mar, foi pela mar, é água no mar É água no mar, é maré cheia, oi Mareia, oi, maré, é água no mar É água no mar, é maré cheia, oi, maré, oi, maréia é água no mar É água no mar, é maré cheia, oi, maré, oi, maréia